Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte. Hoje temos algo muito, assim, complicado pra... Complicado não, né? Temos algo tanto quanto polêmico pra falar aqui. Eu tenho recebido algumas mensagens aqui de inscritos falando do preço que a Bross 2025 já começou a chegar nas lojas. Algumas lojas, vocês sabem, já começou a receber. Tem algumas pessoas que já estão até rodando com a moto. Mas agora, quando eles me falaram o preço, eu não acreditei, né? Eu pensei, não, é possível. Eu tô de frente com o preço aqui agora. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? É algo inacreditável. Tudo que eu disse pra vocês lá no começo, quando lançou a Bross, que essa moto ia pegar valores exorbitantes, tá? E eu tô aqui pra falar isso pra vocês. Então, meus amigos, tudo que viemos antecipando, a questão de preço, tendência de emplacamentos, número de emplacamentos e até a possível causa, né? De o que acontece para a queda das vendas das motos, vem se concretizando. Então, agora que eu dei pra mostrar pra vocês, vai ser algo que, olha, é uma coisa que eu nunca esperei que eu ia chegar a ver a Bross custando esse valor, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, comenta aí o que você acha do preço da Bross. Será mesmo que a Honda podia mesmo precificar nesse preço? Poder ela pode, né? Mas será que era o melhor? Será que era certo? Será que os emplacamentos vão continuar em alta da Bross depois dessa política de preço? Comenta aqui embaixo o que você acha. Tamo junto. Lembrando que se precisar do seguro, o corretor Santana na descrição. Tá o link direto do WhatsApp dele, hein? Pra dar uma... Chama ele lá e fala o que vem pela garagem notícia. Bora que o vídeo de hoje tá, ó... Delicinha. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motu. E antes da gente entrar no que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui no preço, a gente tem que contextualizar o que aconteceu com a Bross. Eu sei que muitas pessoas não estão familiarizadas e tem muita gente que não gosta quando eu faço isso, mas é necessário, tá? Porque antes da gente falar o preço, a gente tem que mostrar o que teve de mudança na Bross. E uma das mudanças que teve foi justamente a iluminação. Pra quem não sabe, na última geração, antes dessa agora, a iluminação era toda ali halógena, né? Toda halogênia. Então, teve uma mudança principalmente no bloco do farol. E também muitas coisas envolvendo o tanque da moto. Olha aqui, o bloco do farol ficou bonitão, né? Ficou show de bola. E também tem o tanque que agora é todo de plástico. É verdade, a moto tá vindo totalmente de plástico. E também o varal saiu de cima da moto, beleza? Tem agora... A sanfona na bengala já tinha, né? Mas como vocês podem ver, a moto é totalmente plastificada agora. É uma tendência de mercado que agora a Honda adotou também na Bross. Eles falam que se precisar, se sofrer alguma queda e precisar trocar o plástico, fica mais fácil a manutenção. Mas na verdade, o preço que eles vão cobrar nesse plástico aqui era mais fácil você comprar um tanque, que sareia elas por elas, né? Eles põem plástico, falam que a manutenção vai ficar mais barata, mas o plástico vira o preço do tanque. Então, é complicado, né, meus amigos? Outra coisa que mudou também foi esse regulador de corrente. Muitos falam que é tensor de corrente. Muitos falam que é esticador de corrente. Aqui na minha região, a gente fala de regulador de corrente. E também deixou a moto bem mais dinâmica, na minha opinião, tá? Isso aqui ajuda demais. É uma mão na roda. Todo mundo que sabe como que é... Era meio... Não é que é complicado, né? Pra quem não tinha manha de esticar a corrente ali no modo tradicional, né? Era complicado, meus amigos. E agora, com esse esticador de corrente, ficou muito mais simples, beleza? Outra coisa também, que agora, né? Outra coisa não. Esse aqui não mudou, tá certo. E também é o painel. É exatamente o painel que ganhou na Brose. A gente vê esse mesmo painel na BIS. Você vê que a Honda, ela padroniza muita coisa ali nos seus modelos, mas, ultimamente, a Honda padronizou ainda mais. A gente tinha uma diversidade, tanto na BIS, quanto também na linha CG, na linha Brose, que compartilhava... Algumas compartilhavam os mesmos componentes, principalmente o painel. Mas, agora, esse painel tá até na BIS, meus amigos. Exatamente. Então, a gente pode ver que esses foram... Essas foram as principais mudanças, na minha opinião. Tirando o motor, que teve uma enforcada, né? Teve aquela enxugada ali pra se adequar pro monte, mas perdendo meio cavalo. Mas, vamos lá, então. Já que a gente contextualizou, vamos falar do preço, tá, meus amigos? O preço da obra... Exatamente. Olha esse valor que tá chegando em Pernambuco. R$ 28.325,00 o preço da Brose nas lojas. Que coisa insana, né, meus amigos? Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver mais informações sobre essa moto. A gente já pode ver que já é a versão ABS da Brose, tá? Não sei se é uma autorizada da Honda. Com toda certeza, deve ser, tá? Porque essa moto ia começar a chegar agora, em setembro, nas lojas. Mas é uma coisa insana, né, meus amigos? Como é que pode uma moto de 160 cilindradas, só porque ganhou alguns componentes, que já vimos em algumas concorrentes aqui no Brasil, tá chegando a R$ 30.000,00 na loja, meus amigos? Basicamente R$ 30.000,00. Eu disse que isso iria acontecer com essa moto, porque não precisava nem ser nenhum gênio pra ver que uma coisa dessa ia acontecer. E olha só que interessante, né? Ao meu ver, já iria vir 2025, 2025, né? Porque esse modelo pro ano que vem já não vai mudar nada. Então já traz 2025 aí, já passamos da metade do ano. Então tinha que ser 2025 e 2025. E olha aqui, 2024 e 2025, né? Então é uma coisa assim, que pra muitos é uma coisa boba, mas é uma coisa que eu percebo justamente agora com essa virada de modelo, tá, meus amigos? E R$ 28.325,00, rapaz! Olha, eu vou lá pra vocês, e o seguro, né? O seguro vai ficar como? É, meus amigos, estamos vendo uma escalada de preço muito grande, principalmente na brosta. E agora com esse modelo chegando em muitos locais a mais de 26, e alguns locais passando de R$ 30.000,00. Eu não sei como que vai ser os emplacamentos da Honda. Eu, particularmente, não... Eu prefiro não opinar no momento, tá? Porque eu quero ver mais números de tendência, mas o que nós vimos com a Saara, por exemplo, poderemos ver algo semelhante com a Brossa, tá bom? Vai ter ali os emplacamentos, vai manter, mas vai chegar o momento que não só um modelo da Honda vai acontecer, isso que é o que estamos vendo na Saara, por exemplo, mas em outros modelos também. A gente pode ver que vai ter ali uma ascensão, vai nivelar e vai começar a cair gradativamente os números de emplacamento da Brossa. Lógico que esses números da Brossa não vai ser uma queda tão repentina igual foi da Saara, por exemplo, né? Porque a Brossa, ela vende demais, mas tem muito consórcio da Brossa Holanda. Então, pra gente ver uma queda, por mais que seja sutil, a gente vai ver a questão de porcentagem ao mês. Não vai ser um negócio que acabou a Brossa, você não existe, tá? Quem vai lá assim, acabou a Brossa, eles estão falando isso pra embasar a narrativa que eles querem passar pra vocês. Mas a gente tem que ser aqui, tem que ter um pouco de pé no chão, porque a Brossa daqui pra frente, ela pode cair um pouco nas vendas. Eu acredito muito que ela vai cair bem nas vendas, sim. Beleza, meus amigos? Tamo junto. Beijo no coração, comenta aí. O que vocês acham desse preço? Cara, eu fiquei, eu fiquei assim, um pouco embasbacado, na verdade. Eu já meio que esperava, né? Porque eu já falei pra vocês. Mas eu não sabia, eu não esperava que ia ser tão rápido assim. 28 mil, basicamente, né? Quase 29 mil reais aí. Uma bróis, meus amigos, uma bróis. Quem diria, né? Quem diria que um dia, né, veríamos algo do tipo. O pessoal de Pernambuco aí tá em mausulações com essa loja aí. Tamo junto. Beijo no coração. Eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!